Naqueles dias estavam reunidos Jesus e seus discípulos, no primeiro dia da festa dos pães Mestre, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Vá à cidade e lá encontrará um homem que leva um cântaro de água. Siga ele até a casa que ele entrava. O Mestre lhe diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aqui está. Então, o homem lhe mostrou um grande cenáculo, já mobiliado, e eles começaram a fazer os preparativos para a Páscoa. Quando já era chegado a tarde, Jesus chegou e se reuniu com os demais apóstolos. Oh, meus irmãos, desejei muito comer dessa Páscoa convosco, antes que padeça. Que eu vos digo que não comerem mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E não beberem mais este fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Graças te damos, Pai. Tomai com medo e dele todos. Esse é o meu corpo, que por vós é dado. Tomai com medo e dele todos. Tomai com medo e dele todos. Tomai com medo e dele todos. Graças te damos, Pai. Tomai dele todos. Este é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Que por muitos é derramado. Para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Testamento. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Porventura sou eu, Senhor. Eu, Senhor. A casa de Deus sou eu, Senhor. É o que põe a mão no prato comigo. Mas o Filho do Homem vai acerca de como está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Melhor seria que não tivesse nem nascido. Após a ceia, Jesus pôs água numa bacia, colocou em seu ombro uma toalha. E começou a lavar os pés dos discípulos. A CIDADE NOVO Até que se aproximou de Pedro, que lhe disse O Senhor vai lavar os meus pés? O que faço você não entende agora, mas entenderá depois. Nunca me lavará dos pés. Se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então, Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita, senão somente os pés, porque no demais todo o corpo está limpo. Jesus olhou com muita caridade para os seus discípulos e disse Meus filhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, para que sejam reconhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Senhor, para onde vais? Para onde vou, não poderá ir agora, mas logo me seguirá. Por que não posso te seguir agora? Pois a ti daria minha própria vida. Tu darás a vida por mim? Sim, sim. Em verdade te digo, que não cantará o galo sem que me negue três vezes que me conhece. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Nunca vamos te negar, Senhor. Nunca te negarei, Senhor. E terminando a ceia, eles cantaram um hino. A descendência dos servos de Sian perdarão. Pão e vinho, em meio à dor e ao sofrimento. O Senhor não abandona seu povo, sejam poucos ou muitos, são a eles preciosos. Dão-lhe graças por tudo, na alegria ou na dor, nunca lhes falta a consolação. Então, Jesus e os apóstolos se levantaram e se dirigiram ao Monte das Oliveiras. Porém, Jesus tomou apenas a Pedro, Tiago e João para perto de si, para ir orar. E começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse aos três. Minha alma está profundamente angustiada e triste até a morte. Pedro, Tiago e João, fiquem aqui. Vigiai comigo. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, se possível for, passe de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Nem por uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus foi novamente orar, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo. E na terceira vez, posto em agonia, orava mais intensamente. Meu pai, se de mim não pode passar este cálice sem que eu beba, se cumpra a tua vontade. Não a minha. Então, chegou junto dos seus discípulos e lhes disse. Levantem-se. Tiago, diz que é chegada a hora. Que o Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores. Jesus estava falando de Judas Iscariotes, que traiu Jesus com um beijo, a troco de 30 moedas de prata. Então, chegaram para prender Jesus os oficiais da corte e uma grande multidão com tochas e armas. Então, levaram Jesus ao sumo sacerdote. A juntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todos buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. Mas não achavam, e levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo. Nós ouvimos dizer sobre esse enganador que ele derrubaria este tempo e em três dias edificaria outro. Mentira! Não depoie nada que responde contra ti? Você que é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Tu dizes que sou. Mas em breve verá o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a luz de ação. Blasfemou! Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste essa blasfêmia? O que vos parece? É blasfêmia! Blasfêmia! É eu de lágrima! Ora, Pedro seguia Jesus de longe. Então uma criada se aproximou dele e disse. Não és tu também do tipo deste homem? Mulher, não sou eu! Nossa, que batalha! Tu também és o ácido Jesus do Nazaré? Não conheço! Não sei o que dizes! Verdadeiramente tu és, mulher! Pois é, Galileu! E tua fala do Nerocia! Já disse que não conheço esse homem de que fala! Nesse momento, Lembrou-se Pedro Das palavras que Jesus lhe havia dito Em verdade, se diga que não tentará o galo sem que me negue três vezes que me conheçam. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! 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 E saindo dali, chorou amargamente. Então, levaram Jesus em audiência ao governador Pilatos, pois queriam matá-lo, e a lei deles não os permitiam, e começaram a acusá-lo, dizendo. Habermos achado este, perverteiro da nossa nação, proibindo da tributo a César, dizendo ele mesmo ser o Cristo, o rei. Tu és, rei de Deus! Tu dizes! Eu não acho culpa neste homem! Não vê culpa? Este homem é alvoroço a todo o nosso povo, ensinando o portão da Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou-lhes. Este homem é galileu? Sim, senhor! Ele é galileu! Então ele está sob jurisdição de Herodes. Isso! Mas, senhor! Mais nada! Leve-lhe a Herodes! Pilatos sabia que naqueles dias Herodes estava em Jerusalém, e quando viu Jesus, alegrou-se muito. Tirou, senhor! Não é nada de rei, não! Jesus! Há muito tempo eu queria vê-lo. Soube dos seus feitos em toda a Galiléia. Se disse que você faz milagres? Milagres! Ele o interrogava com muitas palavras, mas Jesus nada respondia, apenas permanecia em silêncio. Faz um milagre para eu ver aqui. Transforma isso aqui numa serpente, como foi com o Isaias. Sérgio, o senhor sabia que se diz rei. Rei? Rei? É, rei! Rei? Rei, não! Um rei? Tem. Transforma essa água em vinho. Eu soube que ele ia ser frágil. Um rei. Tá parecendo ele. Será que você é rei? Tem aqui a roupa que vai ficar. Vem até fora. O rei merece. O rei. O rei. O rei. Leve ele de volta, Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Voltando Jesus a Pilatos, ele convocou a todos e disse-lhes. Vocês me apresentaram a este homem como impostor, mas eu não acho nele crime algum, nem mesmo Herodes condenou-vos. Tu és o rei de judeus? Tu disseste de ti mesmo? Ou outros te disseram de mim? Por acaso eu sou judeu? Uma nação dos principais sacerdotes te entregaram a mim. O que você fez? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que não fossem entregue aos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Tu dizes. Para isso nasci e vinha a verdade. Para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a verdade? A verdade. E era de costume que lhe fosse solto um detento por ocasião da festa. Então Pilatos perguntou à multidão. Querem que vos solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Solte Barrabás! Solte Barrabás! Eu vou apenas castigado e soltado. Podem levá-lo. Leve. Mentira eu vou... Agora quero ver você sair daí. Sai daí! Muita coisa! É bom! É bom! Amor, não é? Ele merece um trabalho. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu vou comer os filetes, né? ty tu chato tch tch Então, voltaram com Jesus a Pilatos, quem lhes disse Aqui está o homem Eu trago para que saibam que eu não acho nele crime algum Crucifita-o! Crucifita-o! Que o José de Médio dominasse sobre nossos filhos! Então, tomai o vosso e crucificai-o Que eu não acho nele crime algum Como não, meu irmão? Nós temos uma lei E segundo nossa lei, ele deve morrer Porque se fez filho de Deus De onde que tu és? Não me falas a mim? Não sabe que tem o poder para te soltar? Nenhum poder teria sobre mim Se de cima não te fosse dado Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem Criado Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava Antes, o tumulto crescia Entregou Jesus para ser crucificado conforme a vontade dele Dizendo E partiram para o lugar chamado Golgotha Que significa caveira Onde o crucificariam Onde o crucificariam No caminho? avistaram um homem chamado Simão Cirilu a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus não, eu não, anda logo com isso é você, sai daqui, anda então, chegaram ao Gólgota e crucificaram a Jesus e junto com ele, dois malfeitores um à direita e outro à esquerda e colocaram sobre a cruz a sua acusação Jesus, Nazareno rei dos judeus salvou os outros? salve-se a si mesmo se és o Cristo o escolhido de Deus faz perdoa-os eles não sabem o que fazem junto à cruz de Jesus estavam algumas mulheres que o seguiam e serviam e Maria sua mãe e também João e Jesus disse a eles oh amor eis o teu filho filho eis tua mãe tenho sede então então o soldado deu-lhe uma esponja com vinagre mas Jesus recusou e perto da hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nova até a hora nova Deus meu Deus meu Deus meu por que me desamparaste? pai a ti entrega o meu espírito está consumado então Jesus inclinou a cabeça e havendo dito isso expirou e eis que um véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo e tremeu a terra e tenderam-se as pedras verdadeiramente este era o filho de Deus para que os soldados romanos tivessem certeza que Jesus havia morrido furou seu lado com a lança e logo saiu sangue e água e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz verão aquele que transpassaram todos os que seguiam Jesus estavam de longe vendo essas coisas e eis que um homem por nome José natural de Arimateia senador foi ousadamente até Pôncio Pilatos e lhes disse senhor permita-me que eu sepulte o corpo de Jesus centurão é verdade que Jesus de Nazaré está morto? sim senhor então entregue o corpo a José de Arimateia ele irá sepultar sim senhor Maria e Maria Madalena levaram especiarias e Nicodemos aquele que foi ter com Jesus a noite também esteve lá ocultamente levando um composto de milho e alóis para embalsamar o corpo de Jesus vou fazer o melhor pelo meu senhor vou envolver o seu corpo deixe limpo e fino em sol e colocá-lo neste sepulcro novo oh senhor ele irá eleira 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 Amém. No dia seguinte, um sábado, foram os príncipes do sacerdote e fariseus até Pilatos para dizer a ele. Senhor, nós nos lembramos que aquele encanhador, vivendo ainda, disse, depois de três dias ressuscitarei. Senhor, venhamos te pedir que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos venham à noite por teu corpo e fariam o povo. Ressuscitou, e o nosso último erro será pior do que o primeiro. Tente-se a guarda, e de guardar com uma cara é melhor. E indo eles, levaram os guardas, e selando a pedra, os deixaram ali. Os soldados que faziam a guarda do sepulcro, presenciaram um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentando-se sobre ela. Passando alguns instantes, eles foram falar aos príncipes do sacerdote, as coisas que eles viram. Logo que amanheceu, algumas mulheres foram ao sepulcro, para ungir o corpo de Jesus. E conversavam entre si, dizendo. Quem removerá a pedra do sepulcro, sendo ela tão pesada? A pedra já foi retirada, e é muito grande. Então, elas se aproximaram do sepulcro, e viram um anjo, que lhes disse. Então, as mulheres foram contar essas coisas aos apóstolos. Mas, as suas palavras, lhe pareciam loucura, e eles não creram. A primeira aparição de Jesus, após a sua ressurreição, foi a Maria Madalena. Ela foi até o sepulcro, e viu dois anjos, que lhes disseram. Mulher, por que choras? Porque levaram o copo do meu senhor, e eu não sei onde o colocaram. E ela voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem buscais? Senhor, se foi tu que o levaste, me diga onde o colocaste que eu o levarei. Maria, não me reconhece? Mestre! Mestre! Mulher, não me detenha, que eu ainda não subi para meu pai. Vai, diga, meus irmãos, que subirei para meu pai, o vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, Jesus ressuscitou! Aleluia! Os soldados que guardavam o corpo de Jesus, foram até os príncipes e os sacerdotes, para lhes contar o que havia acontecido. Jesus ressuscitou! Vemos anjos de descer do céu. Temos um plano. Pega esse dinheiro. Não diga nada a ninguém. Diga a todos que vocês dormiram. Então vê os discípulos roubar o portão. Iremos proteger você, Esperante Pilate, se não disser que ele verdadeiramente o ressuscitou. E assim se divulgou este dito entre os judeus, até os dias de hoje. E aconteceu que, no mesmo dia, dois discípulos iam a caminho de Emmaus. conversando sobre o que havia ocorrido com Jesus em Jerusalém. E eis que o mesmo Jesus se aproximou deles e lhes disse, Que palavras são essas que trocaíram de vós? Estáis brinches? Acaso és peregrina em Jerusalém? E não sabes dos fatos que nela têm ocorrido? Quais? As que dizem de Jesus, o Nazareno. Como ele foi crucificado e condenado. Nós achávamos que ele que remisse Israel. Mas já se passaram três dias. Algumas mulheres dizem que ele ressuscitou. E alguns de nós viram ele na sepultura. Mas não o viram. Viram o que ele tem. E então Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia, para onde iam. E ele fez com quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram. Você já declinou o dia. Fica conosco. Fica conosco. Por favor. Por favor, fica conosco. Fica conosco. Graças te damos, Pai. E se lhe abriram os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Porventura, o nosso coração não ardia, quando nos falava, e quando nos ardia as escrituras. É verdade. Era Jesus. Vamos contar o que vimos aos outros. E se levantaram, e foram até os outros discípulos, os quais diziam. Jesus citou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Irmãos, irmãos, nós também ouvimos o grande lado da Parenha Maús. Era Jesus. Eu também ouvi, mas não imaginava que era Jesus. Mas quando reconhecessem, que paz do meu coração. Aleluia. 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 Era Jesus. Era Jesus. Aleluia. Era Jesus, meu Deus. Aleluia. Era Jesus. Jesus. Vá seja convosco. Assim como o Pai enviou a mim, também eu vos enviei a vós. Mate as mãos. Pois receberam o Espírito Santo. Todos que perdoarem os pecados serão perdoados. Todos que me tiveram serão mentidos. Nesse momento, Tomé não estava presente com os discípulos. Ele nunca estava com a gente. Ele nunca estava com a gente. Como assim, Tomé? Estavam outra vez os seus discípulos reunidos no mesmo lugar. Jesus se apresentou no meio deles e disse. Pai, seja contigo, Tomé. Põe o dedo em minha mão e do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé é o Deus e o meu Senhor. Tomé, por que me viste descreste? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos neste livro. João 20, versículo 30 Após esse acontecimento, Pedro decide voltar aos velhos hábitos e leva também os discípulos com eles, dizendo. Vamos pescar! Vamos pescar! E subiram no barco. E foram ao mar da Galileia. Mas, naquela noite, nada apanharam. Amanheceu o dia e Jesus apareceu na praia, mas eles o não reconheceram. Então Jesus disse. Meus amigos, pescaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Joguem a rede ao lado direito do barco e acharão muitos peixes. Quantos peixes? É um milagre, meu Deus! É um milagre! Pedro, é Jesus! Pedro, é Jesus! Mestre! Eva, venha mais rápido! Por que chega mais perto e mais rápido? Paramos também com Jesus! 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 Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Graças te damos, pai. Graças a Deus. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. O que você passa? Simão Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Após ter comido com os apóstolos, Jesus lhes disse. Eis que vos envio a promessa de meu pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os levou até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou e disse-lhes. Meus amigos, é-me dado todo o poder sobre o céu e a terra. Ensinem, porém, todas as nações e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém! E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. Assentou-se à direita de Deus. E adorando-os, eles tornaram-o com grande júbilo para Jerusalém. E estarem sempre no tempo, louvando e bem-dizendo a Deus. E esta foi a representação da verdade sobre a Páscoa. Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos voltar, vem um rito pra Jesus, amém? Amém! Eu tenho amor pelo Senhor Nada comparado com o que Ele tem por mim Eu tenho amor pelo Senhor Nada comparado com o que Ele tem por mim Muito além do meu pensamento Muito além da minha emoção Muito além dos meus sentimentos Muito além Muito além Muito além Muito além Eu tenho amor Vinde a mim Vinde a mim Todos os cansados Oprimidos e sobrecarregados Vinde a mim Todos os cansados Oprimidos E sobrecarregados E seu amigo eu serei Novo coração vos darei E seu amigo serei Novo coração vos darei Venha o novo E venha o velho O de longe E o de perto Venha José E a Maria Venha o tio E minha tia O José E a Maria O tio E a tia Vinde a mim Todos os cansados Oprimidos E sobrecarregados Vinde a mim 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 Jesus o chama Não cobra nada E te ensina O que é útil Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim E eu vou sim Eu vou sim Eu digo sim Vinde a mim Digo sim Digo sim Digo sim Vinde a mim Digo sim Digo sim Digo sim Digo sim Estava na beira do caminho Me sentindo tão sozinho Estava na beira do caminho Me sentindo tão sozinho Quando de repente apareceu O jovem Galileu Quando de repente apareceu O jovem Galileu Trai o meu amado Entre mim o escolhi Trai o meu amado Entre mim o escolhi Escolhi que veio pela fé Em Jesus de Nazaré Escolhi que veio pela fé Em Jesus de Nazaré Trai o meu amado Escolhi que veio pela fé Em Jesus de Nazaré Escolhi que veio pela fé Em Jesus de Nazaré Trai o meu amado Entre mim o meu amado Entre mim o escolhi Trai o meu amado Entre mim o escolhi Trai o meu amado Entre mim o escolhi Trai o meu amado Trai o meu amado Trai o meu amado Trai o meu amado